Música Aqui é o setor que a gente tem das árvores de calçada, trepadeiras, arbustos, tudo para sol. Então aqui tudo tem que ser em jardim com sol ou varanda, que seja, mas que bata bastante sol. Quer dizer, qualquer árvore pode ser plantada assim na calçada? Não, a questão de árvore na calçada a gente tem que prestar muita atenção, porque tem umas que são de grande porte e tem fiação, então você tem que prestar atenção em tudo isso. Existem a de porte menor, que a gente pode dar exemplo, a resedar, a espirradeira, o flamboyam mini, que é o flamboyam mirim que a gente chama, que também a gente pode indicar para a calçada, até algumas arbustos que a gente nem imagina que vira árvoreta e fica uma árvoreta bem legal, a murta, não sei se o pessoal conhece bem a murta, depois a gente mostra, a rixórea também vira árvoreta, hibisco também vira, então assim, tem bastante variedade para pôr em calçada. O ip amarelo principalmente é um que fica bacana em calçada. Agora, flamboyam, cibipiruna, essas a gente já não indica. Camélia, uma que vai bastante em calçada e fica bonita, dá flor, é bem bacana. Tem um tamanho ideal que você indicaria a pessoa levar muda assim, que tem vasos pequenos? É, então esses vasos eu acho que tranquilo, até esse porte assim ó, mais alto, mas é fininha, se a pessoa quiser levar no carro consegue, mas a gente tem assim de porte de um metro e pouco, como essas assim ó, né, então super tranquila. Lembrando que quando a pessoa plantar em calçada, é sempre bom fazer aquela proteçãozinha, porque como é uma muda nova, né, pode alguém querer arrancar galha, essas coisas, ou encostar, jogar bola por ali e machucar, elas são mais sensíveis. Então fazer sempre uma proteção e colocar uma estaquinha para elas crescerem retinhas. Só o pessoal dar uma olhada, mostra o preço de uma muda só dessa aí para ver como que o preço... Ó, essa daqui, o ip, o ip roxo, nesse vasinho que ela tá com um metro e pouquinho, 13,80 é a média de preço. Esse aqui é o ip branco, ip rosa, mas é tudo mais ou menos no mesmo porte. O preço é tudo acessível assim. Isso, a gente não foge muito. É assim, quanto mais nova a muda, mais em conta ela é. A partir de um momento que ela já tá mais velha, mais alta, mais desenvolvida, aí o preço vai ficando um pouquinho diferenciado, mas é por conta do tempo mesmo, né, que levou para a planta chegar nesse tamanho. E as trepadeiras que a gente passou ali, essa que é super famosa, que o pessoal adora, que é a Dama da Noite, né, que dá aquele perfume à noite. Ah, essa é a Dama da Noite? É, essa daí. Bem legal, quem gosta de planta com perfume... Trepadeiras assim, você teria alguma indicação para a frente de casa? Eu gosto muito da Jade, que nem a gente mostrou já. Eu gosto muito da Lágrima de Cristo, é uma que tá sempre florida. Ah, e uma que dá muita flor é a Ipoméia rubra. A gente tem ela ali num pergolado, depois a gente mostra... A gente dá uma olhada lá. Isso. O que mais? Primavera, né, que a primavera é bem legal também, que tá sempre com flor também. A primavera, dependendo da região, ela dá mais flor ainda, né, várias vezes ao ano. Eu vi uma biquinha aqui vermelha, é o que? Esse aqui? É. É a espirradeira, é uma árvore também. Ah, essa é a espirradeira? Isso, é a espirradeira. A gente tem essa cor, rosa, tem rosa mais clarinho e tem branca. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá, Carlos? Faz espirradeira, porque ela é... É tóxica. É, isso, ela é tóxica, tá? O que mais? Aqui que a gente... Ah, é a camélia, ó, essa é uma camélia. A gente tem camélia assim, que é o arbusto normal, e tem trabalhadinha, que é essa daqui, ó, que o pessoal... Toneada já, né? Isso, o pessoal tira os brotinhos do tronco e faz ela tipo uma copinha, né? Pode ser trabalhada assim, então? Sim, é, exatamente. Ela pode ser trabalhada dessa forma. E aí, a pessoa que gosta de jardinagem, gosta de fazer isso, escolher sempre uma com um tronquinho, não com tanta ramificação, tá bom? Mas se for novinha, dá pra fazer um trançado, que é um trabalhinho que dá pra fazer, pra fazer aquela bolinha em cima, dá uma traçadinha no tronco. Aqui tem uma outra aqui, a primavera. Primavera, isso. Essa aqui você pode comentar das cores dela, que o pessoal pode utilizar? Cores. Isso. Ah, a primavera é uma que tem uma gama de cores muito ampla, assim. E o legal, porque tem algumas flores que são mais do tom rosa. A primavera a gente consegue rosa, pink, rosa claro, branca, vermelha e ainda um tom tijolo meio amarelado. Então, assim, é bem bacana. Tem gente que faz coleção, né? Eu já vi no sítio, assim, o pessoal fazer cerca viva de primavera, fica muito bonito. E aqui são as árvores pra praça, que aí tem porte maior. Jasmine manga, que é bem legal, o pessoal gosta também. Tá meio na moto, o pessoal usa até jasmine manga no vaso. Não que ele desenvolva muito, mas o pessoal acha bem bonito. Bambuza, que o pessoal gosta de fazer cerca viva. Que é bem legal também. Mais uma camélia ali, de grande. Bom, sim, dá um bom giro. Essa daqui é aquela que eu comentei com vocês, que é a... Pomeia rubra. Ela tá sem flor, infelizmente, que daí eu não posso mostrar a flor pra vocês. Mas só pra vocês terem uma ideia, como ela cresceu aqui, e ela tá numa jardineira, ó. Apenas numa jardineira? Isso, e ela cresce muito. Então, quando o cliente quer uma planta, uma trepadeira pra sol, que cresça rápido e consiga crescer bastante, porque às vezes o cliente quer colocar, por exemplo, apartamento. Ele quer que suba na grade, sabe? Do apartamento, então a gente indica essa. Essa fecha bem e cresce bem, tá? E uma flor linda que ela dá, que é bem... Pouco sol já, não. Precisa de sol. É, pelo menos cinco horas de sol, tá? Pra ela poder desenvolver assim. Ela tá com um botãozinho, mas... Não vai dar pra pegar. E dá cacho. Não é só um botãozinho assim, não. Aqui também tem uns botõezinhos, ó. Tá vindo, né? É. Tá certo. É, é como se fosse um vaso, né? Então o pessoal fez, mas... Tá furado embaixo, então ela pode crescer bastante. E como eu comentei com você, ela tem mais de dez anos aqui com a gente e foi tomando tudo. E é mesmo o nosso xodó, assim. O que eu percebo dela aqui é que ela não pode ter um sol direto, seria isso? Não, ela até pode, Carlos, mas a gente colocou ela debaixo dessa cobertura que é transparente. Então ela recebe o sol, né? E lateralmente ela recebe também. Mas ela é de sol pleno, tá? Então o pessoal pode plantar pra subir em casa, pergolado, essas coisas que ela vai super bem. Ah, sim. O telefone aqui da loja do Tatuapé é 2227-8500. E se a pessoa precisar pedir orçamento, a gente pede, por favor, que peça por e-mail, porque aí o pessoal tem tempo de pesquisar direitinho, mandar pra você o orçamento. O nosso e-mail aqui é tg, bate de tatu, g de gato, tg, arroba, shopgarden.com.br E tem o nosso site, né? Qualquer dúvida, o pessoal pode entrar lá e ver produto, essas coisas. Que é www.shopgarden.com.br www.shopgarden.com.br www.shopgarden.com.br